Dão memória e história no Vale do Paraíba Fluminense. Bem-vindo a todos para essa nossa primeira aula, o Vale do Paraíba Escravista, entre o global e o local. Antes de a gente começar, e eu chamar o Rafael Marques e o Leonardo Marques para as nossas palestras e debates daqui da noite de hoje, eu primeiro queria agradecer a todos pela audiência, agradecer a Escola de História, que está nos abrigando no seu canal, a instituição da Unirio, a qual eu faço parte, ao grupo de pesquisa O Império do Brasil e a Segunda Escravidão e ao CNPq, que é a agência financiadora desse evento que está proporcionando, portanto, a esse encontro aqui, que eu acho de nove aulas, que vai ser bastante interessante para a gente conhecer mais sobre essa região. Antes de a gente começar, eu queria fazer dois pedidos. O primeiro é que quem puder e tiver a oportunidade, se inscreva aí no canal da Escola de História no YouTube, para que vocês possam receber as nossas programações e nos acompanhar mais de perto. E o segundo é falar sobre a lista de presença. Esse é o curso de extensão e tem, das nove aulas, os seguidores que ficarem em sete das aulas e assinarem a lista de presença, vão ter direito a um certificado do curso de extensão dado pela Universidade, pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. Então, a gente elaborou um pequeno vídeo para vocês entenderem como é que faz essas inscrições. Essas inscrições aparecerão nos comentários, o link é um Google Forms, é só vocês preencherem a cada aula, uma vez só, e aí vocês vão poder seguir e ter as presenças, tá? Mas a gente fez um vídeo para que não reste mais dúvida sobre a questão da presença e da inscrição, porque ela é bastante importante, tá bom? Até lá! Caros ouvintes, aqueles que desejarem obter o certificado de participação do nosso curso com cargo horário de 20 horas, devem comparecer a no mínimo sete de nossas nove aulas e assinar a lista de presença que será disponibilizada em cada aula. A seguir, os instruiremos sobre como preencher a nossa lista de presença. Fiquem atentos! Ao clicar no link localizado na descrição deste vídeo, você será direcionado à página do nosso formulário. Nele, você deverá preencher seu e-mail para contato, seu nome completo e o seu CPF, sem separar os números por traços ou pontos. Atenção! Certifique-se de que a grafia de todas as informações está correta. É importante que o mesmo e-mail, nome e CPF seja inserido em todas as listas, sob pena de perda do certificado. Cuidado para não preencher o formulário mais de uma vez. Ao completar o cadastro, você receberá uma mensagem confirmando sua inscrição naquela lista de presença. Em caso de dúvida, entre em contato cursossegundascravidão arroba gmail.com ou pelo nosso Instagram cursossegundascravidão. Boa aula! Bom, então, acho que deve ter ficado bastante claro. Eu agora, então, vou chamar para o nosso curso Segundo Escravidão, História e Memória no Vale do Paraíba para poder inaugurar nosso ciclo de palestras na nossa primeira aula, que se chama O Vale do Paraíba Escravista entre o Global e o Local, dos professores Rafael Marquesi, da USP e Leonardo Marquesi, da UF. Então, por ordem, o nosso primeiro palestrante de hoje é o meu querido amigo Rafael, meu colega no Grupo do Vale, assim como o Léo. O Rafael é doutor pela Universidade de São Paulo e é professor também da Universidade de São Paulo. O Léo, o Leonardo Marquesi, olha a intimidade, me traiu, né? O Leonardo Marquesi é doutor pela Universidade de Emory, nos Estados Unidos, e professor da Universidade Federal Fluminense. Então, eu queria agradecer aos dois por ter concordado com esse convite, e vou, então, passar a palavra para o Rafael para iniciar a nossa aula. Todos os palestrantes têm 30 minutos e eu aviso quando tiver faltando cinco para a gente depois poder iniciar o debate. Obrigada. Ah, e quem quiser, fazendo perguntas, vai colocando no chat, que ao final das duas palestras a gente vai poder responder, tá? Obrigada. Bom, Mariana, muito obrigado pela oportunidade. É um prazer enorme estar aqui com vocês, ainda que virtualmente, né? Mas essa iniciativa é excelente, excelente de, enfim, promover extensão de alta qualidade, putz, o programa está maravilhoso, né? E, bom, é uma responsabilidade também começar essa série de aulas, de programas, né? O que eu vou apresentar para vocês hoje é, vou agora compartilhar a tela, um segundinho só. Compartilhar, que é a minha apresentação. Imagino que logo, logo vocês estarão vendo, né? Eu vou, fiquei encarregado, junto com o Leonardo, de tratar desse tema do Vale do Paraíba escravista entre o global e o local, né? E o que eu vou apresentar para vocês, em realidade, é parte de um projeto mais amplo, né? Vou apresentar algumas linhas gerais de um projeto de livro em andamento, provisoriamente intitulado Grão Amargo, Café e Escravidão na Formação do Capitalismo Global, no qual o Vale do Paraíba ocupa o papel central na história que eu quero contar. É uma história que irá do século XVI até começo do século XX e tem por eixo, fundamentalmente, compreender, né? O que foi a cafeicultura escravista em Saint-Domingue, de agora em diante eu falo São Domingos, São Domingos é o atual Haiti, no século XVIII, e Vale do Paraíba, no século XIX. Comecei um curso sobre a segunda escravidão, por que eu estou organizando dessa forma o livro? O livro é, fundamentalmente, uma tentativa de examinar a passagem da primeira escravidão café-feira para a segunda escravidão café-feira. Hoje eu vou dar algumas linhas gerais do que é o argumento do livro, né? E essa é a bibliografia que serve de base para o que eu vou falar. Há duas coletâneas importantíssimas sobre o Iêmen, que é essa do Michel Tucherell, né? E uma geral sobre a história global do café, editada pelo Tarence Smith e pelo Stephen Topic. Afora três textos que eu escrevi, né? Dois textos e um livro que dizem respeito ao campo geral que eu vou tentar, nesse tempo aqui, tratar com vocês, né? Pois bem, eu vou começar, então, o que eu gostaria de falar para vocês, né? Fazendo uma rápida identificação de cinco linhas de forças gerais do que era o Vale do Paraíba no seu apogeu em 1850, né? É um momento que a gente pode considerar como o ápice da cafeicultura e da escravidão no Vale do Paraíba. A zona café-feira do Vale do Paraíba englobava o chamado Médio Vale, né? Ou seja, a gente tem o Alto Vale e também o Baixo Vale. Ela se concentrava no chamado Médio Vale do Paraíba num arco de municípios que vai de Taubaté, em São Paulo, até São Fidelis, no Rio de Janeiro, com prolongamentos espaciais para a zona da Mata Mineira. A rigor, a gente está lidando aqui com a bacia do Rio Paraíba do Sul, mas a cafeicultura se concentrou nessa região, nesse Médio Vale. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar. O segundo ponto é o seguinte, né? O que ressaltava essa região no mercado mundial naquela altura? Ora, o volume de produção por volta de 1850 era de cerca de 150 mil toneladas métricas ano, o que equivalia a 45% da oferta mundial de café naquela altura. Ou seja, o Vale do Paraíba, essa região, é disparado o maior produtor mundial, oferece quase metade desse volume, e isso era algo recente, porque, no momento da independência, pouco menos de 30 anos antes, o Vale do Paraíba exportava para o mercado mundial 10 vezes menos, cerca de 15 mil toneladas métricas. O que equivalia naquela ocasião a 18% da oferta mundial. Ora, esse crescimento avassalador, esse é o terceiro ponto que eu quero destacar, né? Esteve fundado em desembarque massivo de escravizados pelo tráfico transatlântico negreiro, então, nesse período do que eu estou tratando, né? Cerca de quase 900 mil africanos foram desembarcados nos portos do Centro-Sul, encaminhados majoritariamente para as atividades cafeiras, mas não só para as atividades cafeiras. O que importa ressaltar, no entanto, é que a atividade cafeira puxou a demanda por esses escravizados. Dada a elevadíssima mortalidade, quando chegou o ponto, que eu estou tratando com vocês, de 1850, a estimativa é que havia cerca de 150 mil escravos escravos trabalhando diretamente nas fazendas de café. Aqui estou desconsiderando escravos no setor de transportes, no setor de produção de mantimentos, no setor de portuário do Rio de Janeiro. Aqui eu estou pegando os escravos diretamente envolvidos na atividade cafeira do Vale. E esse conjunto de seres humanos escravizados, mobilizados para a produção de café, tinha um impacto decisivo para a economia imperial. Cerca de 48% do valor total das exportações brasileiras vinham da exportação de café nesse momento. Tudo bem? Ou seja, nesse sentido, quando aquela expressão famosa o império é o vale, a gente observa claramente pelo peso decisivo do valor total obtido com as exportações de café para a economia do império. Mas mais do que isso, o Leonardo vai falar um pouco mais na apresentação dele. 45% das exportações de café do Brasil, do Vale do Paraíba, em 1850, se destinavam a um único mercado, que era o mercado norte-americano, mercado recente, que havia aparecido no mercado mundial como importador de café há pouco tempo. O restante ia para os mercados clássicos da Europa. Primeiro ponto a registrar, portanto, esse é o meu ponto de partida. Vale do Paraíba e Estados Unidos constituíram, na época da segunda escravidão do Império do Brasil, o que a gente pode chamar como a terceira economia global do café. Ou seja, não foi o Vale do Paraíba que criou a economia mundial do café, não foi os Estados Unidos como grande importador que criou o mercado consumidor, mas os Estados Unidos e o Vale do Paraíba se articularam a uma trajetória econômica prévia, de longa duração, que criou as condições de possibilidade para o surgimento do Vale do Paraíba no mercado mundial. Como a minha aula de abertura desse curso é uma aula que busca examinar o Vale do Paraíba entre o global e o local, qual será a minha estratégia? Voltar no tempo. Eu não vou falar muito de Vale hoje. Eu vou falar fundamentalmente do que veio antes do Vale do Paraíba. Vocês terão uma série de aulas com diversos especialistas nas quais vocês poderão verticalizar o entendimento mais preciso da trajetória do Vale do Paraíba. Por isso que eu acho que é importante dar esse contexto geral. E quando começa essa história? Quando começa a história do café? Quando surgiu a primeira economia global do café? Pois bem, o café, como produto de consumo regular, é relativamente recente em relação, por exemplo, ao chá, em relação ao cacau, em relação a um outro produto que é o chá mate aqui da América do Sul. Ele só foi inventado como bebida. há não mais do que 500 anos atrás, por volta da virada do século XV para o século XVI, nos marcos territoriais do Império Otomano. Foi o Império Otomano que criou a primeira economia global do café. De que forma? Se descobriu que o café era um estimulante, poderosíssimo, nessa zona aqui, ao sul do Mar Vermelho, onde está o bico da África, por sufis, no começo, na segunda metade do século XV, e dessa descoberta de uma bebida estimulante, o seu consumo se disseminou por todos os centros, os grandes centros urbanos do Império Otomano, Alexandreta, Damasco, Cairo, Alexandria e, sobretudo, Constantinopla. Ou seja, antes de existir uma oferta de café, houve, se criou a demanda urbana pelo consumo dessa bebida estimulante. A Europa não teve nada a ver com essa história. Essa foi uma invenção das economias urbanas do leste do Mediterrâneo, das economias urbanas, dos grandes centros urbanos do Império Otomano. Agora, a partir dessa demanda, como é que se articulou a oferta para essa primeira economia global do café? Ora, a primeira zona do mundo a produzir café em larga escala vamos lembrar que o café originalmente é uma planta dos sub-bosques da Etiópia. No estado natural, a planta produz muitos poucos grãos. Ela se tornou planta de cultivo sistemático, no sentido comercial, em outra zona. Nessa zona, assinalada em vermelho, ao sul do Mar Vermelho, nas terras altas do Ieme. da chamada Arábia Feliz. Toda a produção mundial de café até o começo do século XVIII veio exclusivamente dessa região. Tudo bem? Para vocês terem uma ordem de grandeza, lembrem aquele número que eu passei no início, 150 mil toneladas métricas era o que o Vale do Paraíba exportava em 1850, o que equivalia a metade da oferta mundial de café. Pois bem, até o começo do século XVIII, o único lugar do mundo que produziu café e que exportou café foi o Ieme. Ao longo do século XVII, as exportações do Ieme giraram de 6 a 8 mil toneladas ano. Com o aumento da demanda dos mercados urbanos do Império Otomano, e também a entrada, falo daqui a pouco sobre isso, a entrada dos europeus nessa história, no começo do século XVIII, o Ieme chegou no seu pico de 12 a 15 mil toneladas métricas ano. E como se produzia esse café nas terras altas do Ieme? Ora, eu tenho duas imagens aqui que mostram muito bem a paisagem cafeira do Ieme, a paisagem secular da produção de café do Ieme. A imagem à esquerda de vocês foi feita por uma expedição dinamarquesa de 1763, publicada em 1772, é uma das primeiras entradas a fundo nas terras altas do Ieme para verificar inloco como é que se produzia café, a essa gravura muito famosa, talvez a primeira gravura que explicite visualmente como é que era a produção do café do Ieme, mas a gente tem uma fotografia recente, retirada do Google Earth ao lado direito, que mostra essa estabilidade secular do uso, da exploração da paisagem do Ieme. O ponto que eu quero que vocês observem aqui, vejam que é uma produção de café em terraços, cada arbusto um ao lado do outro, desses imensos terraços nas terras altas do Ieme. O que é impressionante é que essa paisagem agrária é secular, ou seja, ela existiu antes do café, ela existe ainda hoje. Está certo? E o que impressiona também é essa junção que há de encrustamento das vilas dentro dessa paisagem cafeira. Porque nos interessa a produção de café no Ieme era uma produção camponesa, com trabalho livre, portanto, com uma enorme independência dos produtores, produtores sempre baseados nessas vilas camponesas, que produziam em unidades familiares sempre café em pequena escala. O café, depois que ele é colhido, como é que ele é processado? Você tem que secar os grãos de café e depois extraí-los por meio da separação da polpa e do pergaminho. Ora, desde o século XVI até século XX, esse foi o padrão básico de produção de café no Ieme. Ou seja, as unidades camponesas secavam os grãos, as famílias camponesas secavam os grãos no teto de suas casas. A gente consegue ver aqui, eu não consegui dar o detalhe com o cursor, mas dá para observar numa dessas imagens ao centro, grãos sendo secados no topo de uma casa, nesse modelo aqui, e depois, antes de ser remetido para o mercado, todo o café era beneficiado nessa engenhoca que a gente observa numa fotografia de 1934. É uma moda de pedra, uma capacidade de extração de beneficiamento de 40 quilos de café por dia e todas aquelas 15 mil toneladas no ápice da produção de café do Ieme no começo do século XVIII era processada dessa forma. Ponto importante a registrar aqui, portanto, ou seja, a primeira economia global do café se baseou numa produção camponesa de café que tem uma enorme estabilidade na longa duração. Até hoje se produz café no Ieme dessa forma. Tudo bem? Ora, o que aconteceu na virada para o século XVII na virada do século XVII para o século XVIII por emulação, por cópia, por comércio dos europeus com os otomanos e por conta também do chamado primeiro orientalismo europeu de emulação de cópia de padrões de consumo do mundo otomano, a cultura dos cafés chegou à Europa. Chegou tanto em manifestação pública como a gente pode ver nessa gravura famosérima à esquerda de um café londrino em 1700. Era chamado café otomana, ou seja, se copiava todo o padrão de sociabilidade de consumo público do café que havia no mundo otomano. Os europeus copiaram isso nos grandes centros urbanos de Paris, Londres, Amsterdã, mas ao mesmo tempo como a gente vê nessa outra imagem do lado direito, com uma cópia, com uma emulação, inspiração direta nesses padrões otomanos de consumo. Essa é a história do capitalismo. O capitalismo está travejado de experiências de cópia de padrões de consumo que não são europeus, que se internalizam na economia europeia, está certo? E pela dinâmica da sociedade de mercado, da mercantilização das relações sociais, da comercialização das relações sociais, esse consumo se dissemina pelo tecido social. O ponto que eu quero destacar, na medida que há uma demanda europeia, começa a se construir a segunda economia global do café. A partir da demanda urbana nos centros europeus na beirada do século XVII para o século XVIII. Qual que é o problema? Até 1720, apenas um lugar do mundo produzia café, que era o Iêmen. E com uma produção relativamente restrita, inelástica. A produção camponesa é sempre inelástica, ela não consegue responder pela própria economia espacial a uma demanda crescente. O que aconteceu em 1720? Os preços de café explodiram no mercado mundial pela crescente demanda europeia. qual foi a solução que os poderes metropolitanos no norte da Europa, ou seja, França, Holanda e Inglaterra, deram a essa crescente demanda nos seus centros urbanos, incapazes de ser atendida pela oferta inelástica dos camponeses e emenitas? A resposta foi o desenvolvimento da primeira escravidão cafeira, dentro dos quadros da segunda economia global do café. O que a Europa fez, portanto, em outras palavras? Ela periferizou, ou seja, os poderes europeus periferizaram a produção de café em fazendas escravistas, em plantations escravistas, no escopo de suas colônias no Novo Mundo, nas chamadas Índias Ocidentais, West Indies, como se diz em inglês. O que são as Índias Ocidentais? Fundamentalmente o Grande Caribe, ou seja, as colônias caribenhas, mais as Guianas. Nesse processo, é um processo que começa em 1720 e arranca para valer mesmo na segunda metade do século XVIII. Tá certo? Duas colônias cafeiras se destacaram nesse arranque. Quais foram essas colônias? A colônia holandesa do Suliname, tá certo? E a colônia francesa de Saint-Domingue, São Domingos. Eu quero que vocês observem rapidamente o início dessa história de Saint-Domingue e Suliname em 1755. Guardem, nessa altura, o Iêmen produzia e exportava entre 12 e 15 mil toneladas ano. Suriname e Saint-Domingue começam muito atrás do Iêmen. Suriname tem um crescimento acelerado nos 20 anos entre 1755 e 1775. Suriname salta de 11% da oferta mundial de café para quase 20% nesses anos. mas o grande salto não foi o salto do Suriname. O grande salto foi o salto de São Domingos. São Domingos começou no mesmo patamar do Suriname com 3 mil toneladas métricas em 1775. Já havia ultrapassado o Iêmen. Guardem, o Iêmen sempre produziu entre 12 e 15 mil toneladas métricas e verificou um salto assombroso nos anos seguintes chegando ao ponto de às vésperas da revolução ou seja em 1790 São Domingos está exportando 32 mil toneladas métricas de café. O número que eu quero que vocês registrem agora é esse número de 48%. O que significa isso? Quando estourou a revolução do Haiti e quando estourou a revolução de São Domingos São Domingos produzia metade da oferta mundial de café. A mesma posição no mercado mundial que o Vale do Paraíba teria em 1850. Mas vejam a diferença do volume. Enquanto que São Domingos exportava 32 mil toneladas métricas no seu ápice Vale do Paraíba em 1850 estava exportando nem consigo calcular agora vocês tem que fazer o cálculo de 32 para 150 mil toneladas métricas tudo bem? Ou seja havia transformado o mercado. Olha para os últimos 10 minutos que me faltam o que eu quero examinar com vocês a transformação de fundo que aconteceu na planta produtiva da produção cafeira e por fim eu vou terminar fazendo um rápido contraste entre a planta produtiva cafeira de São Domingos e a planta produtiva cafeira do Vale do Paraíba. Tudo bem? Pois bem observando a paisagem cafeira de San Domingo em 1789 dei uma olhada nesse mapa atual do Haiti que me permite localizar as quatro grandes regiões onde se produzia café. A principal delas era a região ao norte o grande massif do norte depois no centro da ilha na região chamada província oeste na cadeia de Mathe e depois na província sul na ponta extrema da província sul onde houve o último furacão que abateu o Haiti no massif de Hoth e por fim na parte de Lejac na província sul. Essas eram as cinco grandes regiões cafeiras de Saint-Domingo em 1789. É interessante dar uma olhada em mapas contemporâneos para a gente entender a lógica espacial da cafeicultura de Saint-Domingo. Esse é um mapa composto por volta de 1770 mas que dá conta da paisagem agrária da década anterior quando a cafeicultura arrancou na província norte. Esse mapa aqui dá conta do massif do norte que era a principal região exportadora de café antes da revolução. Cerca de dois terços do café de Saint-Domingo portanto cerca de 20 mil toneladas métricas vinham dessa região. O que mais se destaca aqui? É isso que eu quero salientar para vocês. Uma contraposição entre planícies e montanhas. O que vocês estão vendo com essa divisão territorial de várias plantations de várias fazendas nas planícies é a zona açucareira da parte norte da colônia de Saint-Domingo. Isso quer dizer o seguinte em Saint-Domingo açúcar não subia montanha. Havia uma clara diferenciação entre áreas montanhosas e áreas de planície. Ora, esse é um ponto crucial para a gente entender também a geografia do Vale do Paraíba. Por quê? Dadas as condições ecológicas originais do pé de café o pé de café sempre exige zona montanhosa. Foi isso que aconteceu no Iêmen produção de café nas montanhas ou em áreas relativamente elevadas a depender da latitude. Foi isso que aconteceu na zona tropical do Caribe. O café só ia bem em montanha. Como a gente pode observar nessa imensa cadeia montanhosa com uma miríade de propriedades ao sul da planície norte de São Domingos foi o que aconteceu no Vale do Paraíba também. O Vale do Paraíba como vocês bem sabem está entre duas cadeias duas serras Serra do Mar e Serra da Mantiqueira mas do ponto de vista topográfico é região considerada como região de altitude e é isso que tornou possível cultivo em larga escala de café no Vale. Esse era um pradão reiterado na primeira economia global do café na segunda economia global do café e depois no Vale na sua terceira economia global do café. Tudo bem? Agora como é que se produzia café em São Domingos? Esse é o ponto chave para entender a passagem da primeira economia global do café para a segunda economia global do café. A segunda economia global do café foi uma economia escravista diferentemente da economia camponesa do IEM. Ora essa segunda economia global do café escravista é o que a gente pode chamar de primeira escravidão cafeira. Por que primeira escravidão cafeira e quais são as diferenças entre a primeira escravidão cafeira e a segunda escravidão cafeira do Vale do Paraíba? Eu quero que vocês observem rapidamente dados que eu já trouxe na minha exposição. O fato de em 1790 ou seja 1789 1790 Sandome está produzindo e exportando para o mercado mundial cerca de 32 mil toneladas métricas ano o que equivalia a 50% da oferta mundial. No entanto para produzir essas 32 mil toneladas métricas quantos escravos foram mobilizados? Aqui que está o dado importante que eu quero que vocês registrem cerca de 158 mil escravos. Ora esse número é estranho porque voltando rapidamente observem que para produzir 150 mil toneladas métricas em 1850 as fazendas do Vale do Paraíba exploravam cerca de 150 mil escravos para produzir 32 mil toneladas métricas em Sandome se explorava mais ou menos o mesmo número de escravos do Vale do Paraíba. Esse é um ponto chave que tem que registrar. Havia uma diferença brutal no que se refere à ordem da produtividade do trabalho em Sandome e Vale do Paraíba. Isso se devia à fertilidade maior dos cafeeiros do Vale do Paraíba? Em parte sim. Os cafeeiros do Vale do Paraíba no início da atividade eram em geral duas vezes mais produtivos que os cafeeiros em Sandome só que isso portanto vocês vejam façam rapidamente o cálculo mental aí. Isso não explica essa diferença enorme de produtividade. Onde está a diferença na produtividade? Está na economia espacial. Ora, quando eu falo de economia espacial vocês vão ter oportunidade em outros encontros do curso outras aulas do curso de ter uma verticalização nesse aspecto mas quando eu falo de economia espacial eu estou me referindo fundamentalmente a como se estrutura se articula estrutura fundiária forma de plantio está certo? Articulação da organização do processo de trabalho no processo de produção de café isso é um ponto crucial registrar porque do ponto de vista agronômico havia uma clara continuidade entre a agronomia escravista cafeira de São Domingos e a agronomia cafeira escravista do Vale do Paraíba esse mapa que está sendo projetado aqui pessoal é um mapa de 1734 ele é fantástico porque ele pega muito bem qual que é a lógica agronômica da cafeicultura em São Domingos na parte superior e inferior a gente tem as reservas de mata observem esse número 10 esses vários pontinhos onde se plantava café tem uma estrada cortando ao meio essa propriedade há pés de café tanto ao norte como ao sul da propriedade o centro dela de beneficiamento é colocado próximo à estrada essa propriedade aqui ela foi inventariada em 1791 e naquela ocasião ela contava com a mesma área de 1794 ou seja cerca de 19 alqueires e 59 escravos isso que eu quero ressaltar eu não vou ter tempo de falar sobre isso está quase acabando o meu tempo todos os últimos quatro minutos mas o ponto que vocês possivelmente verão em outros encontros também a gente pode falar um pouco disso na parte da conversa é que se em termos humanos as fazendas do Vale do Paraíba não estavam muito aquém do que eram as fazendas do Vale do Paraíba o que eu quero dizer com isso a quantidade de escravos alocadas nas fazendas de São Domên era bem menor que a quantidade de escravos alocadas nas fazendas do Vale do Paraíba em cada unidade mas não havia uma discrepância tão grande está certo ou seja no Vale do Paraíba você pode ter um domínio das fazendas das megas proprietárias com mais de 100 escravos mas em São Domên você tinha aí fazendas que não raro chegavam sem escravos mas que giravam em torno de 30 a 60 escravos que era o caso dessa fazenda do Valé tudo bem? então sim há uma diferença em termos humanos mas não é tão gritante o que é gritante é a diferença espacial uma fazenda com 19 alqueires no Vale do Paraíba seria considerada como sítio não como fazenda para ser considerada como fazenda você tem que ter mais de 50 alqueires está certo? e as grandes unidades as famosas unidades do Vale do Paraíba que dominavam o espaço produtivo dominavam a produção elas tinham não raro mais de 100 alqueires até 200 alqueires algumas chegando até 300 alqueires o que significa isso? as fazendas do Vale do Paraíba eram muito maiores em termos espaciais e esse aumento foi esse aumento espacial das fazendas do Vale do Paraíba que permitiu ao Vale do Paraíba aumentar em muito a produtividade do trabalho escravo por meio de uma nova forma de organização geral da produção ora essa diferença de produtividade entre fazendas de San Domingo fazendas do Vale do Paraíba é o que do meu ponto de vista permite a gente claramente identificar um corte evidente entre o que pode ser chamado de primeira escravidão cafeira segunda escravidão cafeira tá certo? mas relembrando o que eu falei pra vocês até agora essa segunda escravidão cafeira do Vale do Paraíba a rigor equivaleu ao que a gente pode identificar como sendo a terceira economia global do café tudo que eu estou falando pra vocês é importante porque pessoal eu poderia enfim ficar aqui horas e horas conversando com vocês a respeito das articulações globais do Vale do Paraíba mas eu resolvi me concentrar nessa dimensão pra justamente vocês poderem registrar o fato de que há uma história pregressa do Vale do Paraíba e que pra entender melhor o que foi a novidade do Vale do Paraíba no mercado mundial do café e portanto na reconfiguração geral da escravidão mundial a gente tem que entender o que foram esses dois complexos cafeiros globais que antecederam a economia escravista do Vale eu acho que eu fiquei no tempo Mariana e a gente vai ter a oportunidade de depois fazer uma rodada de questões perguntas e assim por diante então eu paro minha exposição por aqui tá bom? vou interromper aqui agora é isso bom Rafael eu te agradeço imensamente estou aqui aprendendo junto com você como sempre e vou então chamar o professor Leonardo Marques da Universidade Federal Fluminense pra fazer a segunda palestra da noite de hoje seja bem-vindo Leonardo obrigado Mariana bom agradecer perdão o que que foi? você tem 30 minutos eu vou te avisar tá bom tá bom perfeito obrigado até 7h05 aqui mais ou menos antes de tudo obrigado Mariana pelo convite agradeço também a Laís Estela Juliana que estão ajudando aí na parte técnica da coisa pra coisa acontecer é um grande prazer estar aqui com o meu parceiro sertanejo Rafael Marquesi da dupla Marquesi Marquesi e um agradecimento aí pra todo mundo que tá online acompanhando a primeira aula aí dessa iniciativa louvável encabeçada pela Mariana que é esse curso sobre o Vale bom deixa eu começar já com a ressalva de que eu não sou propriamente um estudioso do café como meu parceiro sertanejo e nem exatamente do Vale do Paraíba ainda que ao longo das minhas pesquisas específicas o Vale sempre deu um jeito de aparecer o que a meu ver indica justamente a dimensão inequivocamente global do que foi a história do Vale do Paraíba como eu vou tentar explorar aqui com vocês hoje e o que eu vou fazer em certa medida é um pouco um experimento aqui por parte de alguém que ocasionalmente tem que lecionar aulas sobre café e o Vale do Paraíba e é dessa perspectiva que eu preparei esse material ainda que eu tenha incluído alguma coisa específica ali da minha pesquisa e o que eu gostaria de fazer basicamente aqui é um exercício de pensar essas dimensões globais remetendo aqui ao título da nossa conversa de hoje que é o Vale do Paraíba escravista entre o global e o local fazer um exercício de pensar essas dimensões globais do que foi o Vale do Paraíba escravista no século XIX a terceira economia global do café para usar os termos que o Rafael estava apresentando para a gente a partir de uma análise inspirada por abordagens centradas em cadeias mercantis e histórias da mercadoria em geral isso porque é uma das coisas que mais me agradam nesse tipo de abordagem centrada em história das mercadorias é a sua dimensão pedagógica ao longo dos últimos anos eu tenho repetidamente dado oferecido uma disciplina na UF de história das mercadorias é uma das disciplinas que eu tenho mais prazer em lecionar em parte porque os alunos selecionam algumas mercadorias inusitadas em seus trabalhos finais já teve história do gelo pólvora mula já teve de tudo mas principalmente porque quando eles apresentam os trabalhos deles fica evidente a força pedagógica desse tipo de abordagem eles geralmente começam conectando a mercadoria que eles estão tratando a elementos cotidianos das pessoas que estão ali presentes é quase como pegar a lancheira das crianças se você for dar aula pra ensino básico e perguntar se ela sabe de onde veio aquela banana como que ela está ali como que foi cultivada como que chegou até ela vou pedir pra Laís projetar o nosso slide aqui de hoje preparei um slidezinho maravilha vale do parábio escravista em todo local e global pode passar pra segunda Laís obrigado aqui tem um não dá pra ver muito bem mas é um um esqueminha feliz digamos assim de cadeia mercantil né até com um café sorridente aqui ali um vídeo de café sorridente e isso foi só pra sinalizar como essa é um tipo de abordagem que tem feito muito sucesso nos últimos tempos né você tem inclusive essa série que eu coloquei a capa ali Coffee é Global History é uma série de várias mercadorias que tem as suas histórias globais e que geralmente são histórias digamos uma longa narrativa de democratização do consumo né ainda que apareça escravidão etc etc tal tudo isso aparece esses elementos coercivos aparecem inclusive como quase como uma coisa do passado né e o a narrativa vai ali entremeada em receitas enfim é quase como se a gente tivesse chegado no ponto final e o que eu queria fazer é explorar um pouco um caminho bastante distinto na verdade né e bem feliz do que o que é apresentado nesse tipo de narrativa eu discuti um pouco dessa bibliografia num ensaio que vai sair muito em breve pela esboço né depois eu posso até mandar referência ainda não foi publicado mas vai sair em breve enquanto parte de um debate e aí eu discuto um pouco esse problema né mas no nosso caso específico aqui de hoje que é o café né essa associação com o cotidiano ela é quase que automática né por ser uma das práticas é claro mais disseminadas não só no mundo mas no Brasil contemporâneo mais especificamente né praticamente todo mundo toma um café mesmo o café da tarde quando tem só bolo e chá não deixa de ser o café da tarde né então é um negócio que está de fato entranhado em nossas vidas e nas vidas dos nossos alunos e das nossas alunas e alunos né o ponto de partida então é um ponto de partida poderoso né de onde vem esse nosso hábito de tomar o café quando a gente estiver preparando aulas e afins o que ele implica né de onde veio esse café como ele foi produzido como chegou até nós né e a partir daí junto com as nossas turnas podemos realizar perguntas semelhantes em relação ao consumo do café no século XIX né essa perguntinha que está aqui na base da tela né que implicava beber uma xícara de café adoçado em meados do 800 né e aí a partir dessa pergunta a gente pode então percorrer toda a trajetória da mercadoria né dos processos de produção passando pelas redes de circulação e finalmente chegando aos ritos e práticas de consumo né meu amigo Valdomiro Lourenço professor lá da UFSC que acha que isso é muito linear mas eu confesso que eu acho que essa linearidade ela tem uma dimensão pedagógica importante aqui né porque a gente vai construindo esse caminho dando uma certa coerência para a narrativa é claro que a gente pode seguir caminhos distintos enfim mas como um ponto de partida eu acho bem interessante fazer essa seguir esse caminho digamos linear né e um dos pontos mais instigantes aqui desse tipo de abordagem essa entrada em mercadorias específicas a meu véu é de fornecer uma forma de fazermos esse jogo aí entre global e local que está no título dessa nossa mesa de hoje né o Vale do Paraíba entre o global e o local os processos de produção nosso ponto de partida aqui eles estão invariavelmente distribuídos espacialmente né e ao observarmos esses espaços específicos a gente consegue analisar arranjos específicos de exploração do trabalho humano e de apropriação da natureza que torna possível a existência de uma mercadoria para começo de conversa né é aquilo que um geógrafo chamado Jason Moore chama de fronteira da mercadoria coloquei isso na bibliografia também aqui da aula né depois posso compartilhar com todo mundo mas é o que o Jason Moore está chamando de uma fronteira da mercadoria um conceito que tem inspirado aí um número de trabalhos recentes e cuja força está justamente em enfatizar esses espaços de ele chama de exploração da natureza humana e apropriação da natureza extra-humana como essenciais a reprodução do capitalismo em escala global né eu não vou nem explorar tanto essa dimensão também né assim essa dimensão mais local porque é justamente o que boa parte dos pesquisadores que vão falar nas próximas semanas vão mergulhar também né mas a gente pode é claro continuar e entrar um pouco nisso na nossa conversa posterior né e é claro nosso meu parceiro aqui Rafael sabe muito mais disso do que eu né mas uma das características dessa história do café é que ele assim como o açúcar é um grande devorador de florestas né isso é algo que aparece aí em alguns textos do Rafael pode passar o slide Laís por favor de como essa produção cafeira implicou em uma grande devastação ambiental né Laís está me ouvindo pode passar o slide por favor obrigado isso aí é um uma das imagens aqui de um texto do momento micro histórico aqui do Rafael em que ele analisa o Florence né um artista que deixou registros visuais maravilhosos de como essa expansão cafeira tem impactos ambientais bastante significativos no Vale do Paraíba né e até por isso é um texto também extremamente útil para a preparação de aulas em geral né eu pelo menos uso muito nas minhas porque enfim junto com a análise do Rafael vem um conjunto de imagens deixadas aí pelo Florence que podem nos ajudar a pensar essa questão né e essa derrubada das matas e apropriação dos nutrientes né desses solos extremamente férteis era uma parte fundamental dessa expansão da fronteira cafeira no Vale do Paraíba né o outro grande elemento essencial pode passar Laís por favor o outro grande elemento essencial a essa produção cafeira é claro existem vários outros elementos se a gente for levar a fundo essa abordagem centrada em cadeias mercantis é claro a gente teria que analisar as ferramentas enfim todo um conjunto de coisas que tornam materialmente possível a existência desse café para começo de conversa né mas um dos grandes elementos essenciais aqui para essa produção cafeira é claro é o trabalho né o que nesse caso em meados do século XIX no Brasil significava trabalho escravo né essa terceira economia global do café como o Rafael estava falando é uma economia também escravista né e aqui a história já vai adquirindo contornos globais mais evidentes né mais claros porque essa força de trabalho escravizada está vindo de fora né até pelo menos 1850 mais especificamente da África né e aqui a discussão também começa a adentrar um pouco mais é no que foi a minha pesquisa específica no doutorado sobre a participação norte-americana no tráfico transatlântico de escravos né o livro também está lá na bibliografia The United States and the Transatlantic Slave Trade to the Americas que saiu pela Yale mas que vocês acham facilmente aí na lojinha russa mais próxima de vocês né mas aqui na discussão sobre o tráfico a gente começa a ver mais claramente a confluência desses processos globais né não apenas pela relação com a África mas também pela emergência da Grã-Bretanha como grande poder hegemônico do longo século XIX né e mais do que isso um poder hegemônico que transformou o combate ao tráfico transatlântico de escravos em política externa do império né esse processo mesmo tem uma dimensão global que ela é pouco explorada pela bibliografia apesar de já ter sido sinalizada lá em livros clássicos como o de C.O.L.O. James né os Jacobinos Negros lá em um dos capítulos iniciais e principalmente o Eric Williams em capitalismo e escravidão né os dois livros ali do começo do século XX mas que já sinalizam para o fato de que a criação de uma zona livre digamos assim né seguindo os preceitos da economia política britânica ou seja trabalho livre livre circulação de mercadorias de capital esteve profundamente amarrada à expansão imperial na Ásia nomeadamente a conquista de Bengal na década de 1750 né isso é algo que posteriormente apareceria também lá no livraço do Giovanni Arrigh né o longo século XX quando ele fala naquilo enfim no que é uma das passagens mais geniais ali do livro a meu ver que é a de como imperialismo de livre comércio né um termo que é geralmente usado para se referir à atuação britânica no Atlântico do século XIX deveria significar não apenas essa atuação do império para a expansão e liberação de fluxos comerciais mas o fato de que esse mesmo processo de criação de uma zona livre dependeu de imperialismo formal no Oriente ou seja a emergência de Londres como capital financeira do mundo né capaz de exportar capital etc ela só foi possível em grande medida por conta do volume gigantesco de recursos que passaram a fluir da Índia após a batalha de Plessy de 1757 e a consequente construção e expansão do domínio britânico na região em suma essas transformações globais que estão aí por trás da emergência do império britânico como grande combatente do trato negueiro em 1800 tem implicações para o Brasil que são bem conhecidas em especial a lei que proíbe o tráfico em 1831 e aí a partir de então estamos tratando é claro de contrabando e é nesse contexto que os recursos norte-americanos se tornarão crescentemente essenciais para esse comércio ilegal de escravizados os Estados Unidos eles já vinham construindo navios notoriamente eficientes desde a era colonial com a guerra de independência e posteriormente a guerra de 1812 as duas é claro contra a Grã-Bretanha a força dessa indústria naval norte-americana ficou evidente para muita gente incluindo traficantes de escravos envolvidos aqui no comércio para o Brasil o famoso Chachá de Uyudá ele já estava encomendando o seu navio norte-americano na década de 1820 antes mesmo do tratado de 1831 você já tem alguns traficantes interessados nesses navios porque eles são notoriamente eficientes rápidos com a proibição do tráfico no entanto esses navios norte-americanos começaram a se tornar importantes também por conta da bandeira dos Estados Unidos pois o país é um dos únicos que não aceita estabelecer não aceitou estabelecer nenhum tipo de tratado antitráfico com a Grã-Bretanha nos moldes do que o Brasil havia estabelecido no caso do Brasil é claro as marinhas das duas partes do tratado podiam fazer busca em navios suspeitos de envolvimento no tráfico era justamente isso que os Estados Unidos não aceitaram estabelecer mais uma do esforço britânico de construir essa sua hegemonia global digamos que tinha menos relação com a escravidão do que com isso não à toa muitos abolicionistas norte-americanos eram também contra o estabelecimento de tratados nesses termos que incluíssem comissões mistas para jogar navio direito mútuo de busca etc assim os navios norte-americanos eles vão se tornando particularmente interessantes para esses traficantes porque eles estão oferecendo também uma cobertura para o tráfico ilegal já que a marinha britânica estava proibida de parar e investigar qualquer navio suspeito que tivesse a bandeira dos Estados Unidos e assim esses navios vão se tornando uma parte importante do tráfico desse contrabando negreiro que está alimentando o Vale do Paraíba em meados do século XIX vocês viram ali os dados que o Rafael trouxe no começo da apresentação dele quase um milhão de escravizados desembarcados no centro-sul é o grande destino desse contrabando negreiro pode passar o slide por favor Laís obrigado aqui eu trouxe duas tabelas não vou analisá-las muito detidamente mas são duas tabelas do meu livro em que eu apresento esses dados faço esses cálculos enfim essa primeira vocês conseguem observar como os navios construídos nos Estados Unidos se tornam fundamentais ao tráfico então você tem Brasil aqui no começo Portugal e aqui Estados Unidos mais de mil viagens com navios construídos nos Estados Unidos comparada a 275 com navios construídos no Brasil 138 em Portugal em termos percentuais isso significa quase 60% de todo o comércio de escravos para o Brasil ou seja 60% desses escravizados que vieram para o Vale do Paraíba vieram em navios que foram construídos em lugares como Baltimore Nova Inglaterra etc pode passar de novo Laís por favor e aqui uma tabela com a bandeira mais especificamente aí a gente vê que o número não é tão grande ainda que isso aqui seja talvez seja um pouco subnotificado também mas algo em torno de 30% pelo menos dos navios estavam retendo a nacionalidade americana então não é só que eles estavam sendo construídos nos Estados Unidos mas estavam mantendo a bandeira dos Estados Unidos para proteger esse comércio bom e por que quer dizer há um segundo motivo aqui os Estados Unidos vão se tornando essenciais para essa história aqui do Vale do Paraíba em parte em parte por conta disso que eu estou descrevendo aqui esse suprimento de navios etc mas há um segundo motivo e talvez seja até mais importante para os Estados Unidos terem se tornado tão centrais para a nossa história que é o fato de que o país vai se tornar o maior consumidor desse café que está saindo do Brasil dados que o Rafael também apresentou ali no começo da apresentação dele então as mesmas companhias que vendiam navios norte-americanos no Brasil e aí há várias famosas James Birkhead Maxwell Wright & Company muitas ligadas especificamente a Baltimore e que traziam um volume significativo de trigo de Maryland e da Virginia um trigo que era particularmente durável em ambientes tropicais essas companhias que traziam esse trigo e são as mesmas companhias que estão vendendo esses navios para os traficantes eram justamente as que carregavam esse café do porto do Rio de Janeiro de volta para os portos norte-americanos e por que que os Estados Unidos se tornam grandes consumidores de café é claro que aqui não tem uma resposta simples para isso evidentemente mas um dos elementos mais interessantes parece estar ligado a própria formação da identidade nacional estadunidense os norte-americanos bebiam café diferentemente dos seus oponentes britânicos digamos assim que eram os bebedores de chá que é claro há uma certa simplificação mas que me parece não ter me parece ter um fundo de verdade uma correlação muito forte entre a formação da identidade nacional dos Estados Unidos e o café que está saindo das fazendas do Vale do Paraíba pode passar Laís por favor aqui é uma foto que meu querido Rafael Marquesi me passou hoje enquanto estava preparando a apresentação para vocês hoje mas se você na verdade ele me deu a dica eu estava procurando imagens justamente sobre consumo nos Estados Unidos em meados do século XIX alguma casa de café etc mas ele me sugeriu justamente que eu procurasse soldados da União consumindo café e é impressionante o volume de imagens que vocês encontram simplesmente digitando Union Soldiers Drinking Coffee ou alguma coisa do tipo e aí várias matérias eu coloquei uma aqui que tem uma discussão bem interessante inclusive conectando com essa história da escravidão no Brasil mas o que aqui a gente completa o circuito digamos assim o que estava embutido em uma xícara de café bebida por um norte-americano como um soldado no contexto da guerra civil muita coisa muita coisa estava dentro dessa xícara de café mas acima de tudo trabalho incorporado dos milhares de africanos escravizados que foram trazidos para o Vale do Parque Paraíba e a apropriação dos recursos naturais também que está alimentando essa expansão fronteiriça tem dois historiadores norte-americanos que falam algo como origem coerciva da Starbucks ou alguma coisa assim que é uma forma bem interessante de colocar o problema porque ele acaba conectando ao presente mas assim a gente volta para o nosso ponto de partida aquele das perguntas para os nossos alunos sobre a origem daquilo que eles vestem comem bebem usam etc ainda hoje essas cadeias mercantis que tornam possível a existência desses bens são permeadas por elas caracterizadas por trabalho coercivo precarizado origens diversas e que estão amplamente localizadas inclusive fora do próprio território brasileiro assim como o território brasileiro ao mesmo tempo diferentes práticas que moldam o que é o nosso país hoje como agricultura mineração estão ligadas a produção de mercadorias que vão ser consumidas em diferentes partes do globo o que a meu ver unifica esses dois momentos é a própria história do capitalismo que tem na generalização da produção de mercadorias essa característica perene de uma divisão internacional do trabalho e aí para concluir eu queria apenas apontar aqui como essa abordagem centrada nos elas das mercadorias nos permite fazer algumas coisas quer dizer uma delas é realizar esse jogo entre local e global que inspirou o título da nossa mesa e que tive em mente enquanto preparava para a nossa conversa aqui de hoje a gente consegue observar como um elemento tão amplo como a formação da identidade norte-americana teve de alguma forma ligada à exploração do trabalho e à apropriação da natureza em um lugar muito específico que era o Vale do Paraíba mas o que eu queria frisar mesmo aqui para fechar o meu comentário para além desse exercício que eu acho extremamente salutar fazer esse jogo entre local e global é como essa abordagem centrada na mercadoria também permite transcender algumas divisões recorrentes na historiografia que a meu ver deixaram de fazer sentido há muito tempo se é que fizeram em algum momento quer dizer a gente viu aqui por meio desse percurso do café do Vale do Paraíba aos Estados Unidos como é possível explorar uma porção de temas história ambiental do vale as redes de trocas que desembarcaram escravos no Brasil dimensões geopolíticas que moldaram esse processo com a Inglaterra criando uma série de pressões nas relações internacionais e tensões emergentes com a sua antiga colônia que eram os Estados Unidos e mesmo a dimensão das práticas de consumo que contribuíram para a construção da identidade nacional norte-americana tudo isso para dizer que a abordagem permite que a gente trate integralmente economia, política e cultura e assim a gente consegue superar ou tentar pelo menos superar essa abstração violenta que está na base dessa separação entre campos de história econômica história política e história cultural beleza pessoal obrigado era um pouco isso que eu queria lançar para inspirar a nossa conversa aí na sequência obrigado olá obrigada Léo Laís chama o Rafael para a gente poder fazer o debate a três queria agradecer muitíssimo fui anotando aqui várias perguntas que vão dar a oportunidade de vocês enfim ampliarem mais aí a a discussão bom eu tenho aqui minhas minhas perguntas mas eu acho que eu vou começar pelas da plateia porque a gente tem sempre oportunidade de debater entre si então não quero deixar as pessoas que estão aqui nos prestigiando de fora só que vou fazer um comentário engraçado que eu estou vendo aqui pelo pelo chat que parece que pelo que o Léo falou o café fez parte dessa identidade nacional americana se contrapondo ao beber o chá inglês então a ex-colônia meio se rebelando em relação a ex-metrópole na sua bebida predileta mas eu fiquei pensando pelos comentários que o café também faz parte da nossa identidade nacional que é que começou todo mundo a falar o café americano é aguado é diferente eles bebem ou seja a gente não tem a forma de produzir café a forma de produzir café no Brasil também é parte da nossa identidade nosso cafezinho curto enfim então a gente ficar pensando aí sobre esse elo das mercadorias e sobre essa questão dos tempos aí das economias que o Rafael apresentou também nos faz pensar um pouco como é que esse café nos forma brasileiros apesar de eu não tomar café mas eu chamo todo mundo eu chamo todo mundo para um cafezinho que no Brasil significa se socializar tomar um café é sinal de socialização enfim então vamos aqui eu vou as pessoas que quiserem também fazendo outras eu vou tentando acompanhar bom Rafael eu vou tentar unir algumas perguntas porque eu acho que várias foram para o mesmo para o mesmo sentido assim um primeiro foi a do Marcos Vinícius ele falou para você pediu para você falar um pouquinho mais dos manuais de produção escravista que você estudou e aí o Caio Fernandes a Jéssica de Souza Mello quem mais que eu botei aqui Jamile Guilherme Santana eu acho que vários dessas pessoas que perguntaram estão um pouco pedindo de formas diferenciadas mas a gente pode dizer que estão pedindo para você explicar um pouco melhor o que seria a especificidade dessa primeira escravidão e dessa segunda escravidão por que que há essa transformação da primeira para a segunda escravidão outros perguntam se a primeira escravidão foi só em São Domingo ou se ela pode ser considerada toda aquela escravidão colonial a partir dos séculos 15 e 16 maciça vinda da África se essa segunda escravidão ela aumenta a essa exploração da mão de obra escrava enfim que você possa fazer um talvez de uma forma mais resumida como é que a gente pode entender essas diferenças entre a a primeira e a segunda escravidão e aí uma outra pergunta que também eu acho que vai nessa direção que foi do Guilherme Santana é qual a relação portanto dessa dessa segunda escravidão com a revolução industrial com a intensificação do uso da mão de obra escrava e com a própria produção do café né e de outros produtos né bom para o Léo eu eu fiquei pensando assim né quer dizer os Estados Unidos vai ser o principal consumidor do café do café brasileiro como você e o Rafael demonstraram né e ao mesmo tempo achei muito interessante isso que você falou do trigo né de que o barco vai e volta né e aí eu queria que você me ajudasse a pensar que outras mercadorias né podem ser colocadas né nesse elo aí que você tava traçando das mercadorias nessa nessa relação econômica é Brasil Estados Unidos né porque eu fiquei pensando aí já uma outra pergunta essa é uma primeira uma outra pergunta seria você na sua fala mostrou que tráfico né de escravos abos consumo de café né são coisas que intensificam essa relação entre Brasil e Estados Unidos agora eu te eu e aí eu te pergunto em que medida né os Estados Unidos além do tráfico e além do consumo se inclui nessa relação da segunda escravidão né quer dizer ele também era um país escravista ele também ele também pode ser incluído aí nesse aspecto da segunda escravidão não só no tráfico não só no trigo mas em que lugar ele entra aí nessa grande cadeia que a gente está procurando desenhar na aula de hoje tá eu vou começar por essas e aí enquanto vocês vão respondendo eu vou ver o que que eu consigo pegar mais aqui tá bom fiquem à vontade podemos preservar a ordem né da palestra tá legal então vou primeiro eu vou tentar ser bem sintético né porque poxa essas questões aqui daria espaço daria um espaço para mais três horas de conversa né em relação aos manuais de produção cafeiro né assim eu estudei muito esses manuais escravistas né no mestrado meus dois primeiros livros né e eu estou montando assim eu vou responder dessa forma rapidamente eu estou montando essa investigação muito procurando esses manuais nos vários espaços com os quais eu estou trabalhando né então eles são fontes cruciais de informação para essa questão que eu estou querendo examinar que é a relação entre trabalho e espaço né então o manual é sempre algo prescritivo que procura ditar regras sobre como fazer as coisas e ao mesmo tempo para fazer isso sintetiza né práticas anteriores por isso que é uma fonte que se a gente pegar esse aspecto simultaneamente descritivo e normativo né a gente consegue ver nessas fontes né uma chance um eixo muito forte muito bom para de análise né e teve um manual crucial que foi que a síntese do saber agronômico cafeiro escravista de São Domingos que foi feito pelo Laburri né em inglês que ele era um refugiado na Jamaica depois da revolução e que foi traduzido para o português e também para o espanhol apesar de ter sido traduzido para o português ele não serviu de base para a produção do Vale do Paraíbia a gente consegue ver já entro na segunda questão né olha só diferença entre primeira e segunda escravidão escravidão é sempre a mesma coisa escravidão mercadoria desde o mundo clássico então a gente consegue ver uma série de linhas de continuidade da escravidão clássica tá certo da escravidão mercadoria até os que temos presentes é sempre a mesma coisa mas não é sempre a mesma coisa por quê a escravidão é uma instituição que tem história ela se modifica ao longo do tempo né a gente tem uma clara diferença por exemplo entre o que foi a escravidão clássica mediterrânica ou mesmo a escravidão islâmica mediterrânica e o que foi a escravidão no novo mundo a escravidão fundada em capital mercantil capital financeiro no tráfico negreiro transatlântico e na racialização das relações escravistas né então tem uma história aí entre a escravidão antiga e a escravidão moderna por que que se emprega a noção de segunda escravidão para a escravidão moderna dentro desse quadro né do tráfico negreiro transatlântico do capitalismo mercantil e depois industrial assim por diante justamente para salientar uma outra camada de história na escravidão moderna ou seja a escravidão moderna sobre aparente manto de uma continuidade ela traz uma série de rupturas e o conceito de segunda escravidão busca chamar atenção para essas rupturas que houve numa instituição milenar na sua face moderna ou seja no tempo moderno aí eu respondo não teve sua primeira escravidão em San Domenico né aí depende como é que você opera com o conceito você pode observar inclusive assim alguns estudiosos para complicar mais a situação aqui tá certo eu sou daqueles que acham que a gente tem que falar de uma terceira escravidão no século XIX porque é uma escravidão ibérica a escravidão do noroeste europeu entre o século XVI e o século XVIII e depois o que surge no século XIX mas quando David Thomas propôs esse conceito conceito muito poderoso o que que estava chamando a atenção justamente para a descontinuidade dentro da continuidade a escravidão tem uma série de linhas de longuíssima duração que tem uma continuidade mas ela é marcada uma instituição prene de história como todas as instituições humanas aliás né então chamar a atenção para a novidade da escravidão do século XIX é justamente chamar a atenção para uma nova estrutura histórica dentro da estrutura histórica de longuíssima duração da escravização de seres humanos né e aí os elementos que distinguem a primeira da segunda escravidão né primeiro deles a passagem do mundo colonial para o mundo dos estados nacionais esse é um ponto que nosso querido amigo Ricardo Salles sempre salienta né um dos pontos de diferenciação de primeira e de segunda escravidão é a passagem do mundo colonial para o mundo dos estados nacionais liberais do século XIX ou seja para o mundo pós era das revoluções segundo ponto né uma transformação de fundo na dinâmica global do capitalismo de um capitalismo pré-industrial para um capitalismo industrial que era o que o Leonardo Marx estava chamando a atenção também né e nessa mudança uma doença de padrões de consumo também porque uma coisa é você ter um padrão de consumo de mercadorias raras tropicais no mundo pré-industrial de mercados urbanos tá certo é necessariamente mercados socialmente restritos que vão se ampliando pela disseminação de novos padrões de consumo mas ainda no mundo que é pré-industrial quando a gente fala do mundo pré-industrial o que é? 80% da população vivendo no campo e não nas cidades certo e o que acontece ao longo do século XIX né você tem uma progressiva urbanização como resultado da revolução industrial e portanto também uma ampliação notável da massa de consumidores se não são mais consumidores intermédios de classes médias ou de elite mas são consumidores proletarizados certo então esse é um ponto-chave também do que acontece com a passagem do século XVIII para o século XIX né antes produtos que eram complementares às economias centrais todos produtos básicos para a reprodução da própria força de trabalho industrial é o que o Leonardo estava descrevendo sobre o café ou seja o café antes era um produto que era de grupos intermédios de elite que consumiam a bebida dentro de cafeterias né os cafés parisienses de Amsterdã de Viena Itália Paraná e depois o que virou o café ao longo do século XIX virou uma bebida inter-refeições e o principal estimulante e aí vem inclusive a expressão em português né que não tem inglês mas português traduz bem que é café da manhã é a primeira coisa que a gente toma no começo do dia para aguentar na hora do dia certo então veja tem uma mudança de sentido sistêmico aí olha aí o Léo estava chamando atenção para as cadeias mercantis mudou a forma de produção desse artigo né e você tem uma massificação com uma intensificação da exploração do trabalho escravo uma das questões que foram colocadas no chat eu consegui ver lá no YouTube né era a pergunta se os escravos eram mais explorados no Vale do Paraíbe do que em São Domingos eram eram muito mais explorados no Vale do Paraíbe do que em São Domingos tá certo e aí tem um ponto interessantíssimo que é o seguinte foram hiper explorados em relação a São Domingos só que a escravidão brasileira não acabou numa revolução como a do Haiti a gente tem que examinar isso também certo e isso faz parte da dinâmica como o Leonardo dava chamando a atenção né necessidade de uma análise integrada isso faz parte da dinâmica geral global da segunda escravidão tá eu acho que eu tentei Mariana pelo menos fazer um dar um voo de passo sobre as questões que pintaram aí no chat tá pode responder Léo vai lá bom a primeira pergunta sobre outras mercadorias essa eu vou ficar devendo mesmo porque na verdade quando eu mergulhei nesse negócio nem mesmo o trigo eu cheguei a estudar né minha preocupação era muito com reconstruir o tráfego propriamente dito digamos sabe o que eu pensei quando eu te fiz essa pergunta pra falar um pouco do sul dos Estados Unidos e do algodão ah não mas eu vou falar disso com certeza só pra poder não pode deixar a sua segunda pergunta entra nisso a triplice aliança aí dos produtos não com certeza a segunda pergunta entra nisso né e aí eu vou vou entrar um pouco mas sobre essa coisa do trigo e é só falar que tem um livro bem interessante se eu escrever aqui no chat aparece pro pessoal não né só pros convidados se você botar no chat privado a Laís cola e bota nos comentários tem um livro bem interessante de um sujeito chamado Daniel Rood The Invention of Atlantic Slavery em que ele discute bastante essa conexão específica em relação ao trigo e também o professor Carlos Valencia tem alguns textos sobre isso né se vocês escreverem no Google mesmo Carlos Valencia relações com na verdade vou pôr o link aqui de um dos artigos dele mas o artigo gira em torno de café e trigo propriamente dito né é putz não depois eu mando esse negócio tá aqui copy link address agora a sua segunda pergunta né essa eu posso explorar um pouco mais aqui entrar nessa discussão também sobre o algodão etc e tal né que é o lugar dos Estados Unidos nessa discussão mais ampla quando o Dale lançou o conceito como o Rafael tava falando ele tinha Cuba em mente né estudando ali o Caribe etc pensando em Cuba e como o açúcar a produção açucareira foi reconfigurada em Cuba e esteve altamente atrelada a essa revolução industrial né então você tem não só novos ritmos de trabalho enfim novas tecnologias etc etc e tal mas o que foi ficando evidente pra todos nós que estamos aí nessa conversa sobre a segunda escravidão é que os Estados Unidos na verdade tinham um lugar muito mais central do que a gente imaginava né digamos assim ele foi foi ficando cada vez mais evidente como era uma das peças essenciais desse negócio porque foi a maior sociedade escravizada na vida em 19 né quer dizer a população escravizada dentro dos Estados Unidos aumenta vertiginosamente e descolada da África ou seja ela consegue os Estados Unidos conseguem se expandir como uma sociedade escravista que não precisa importar seus trabalhadores né a maioria dos escravizados estão nascendo no próprio Estados Unidos e aí você tem aquela um comércio de escravizados gigantesco conectando Chesapeak que é aquela zona mais antiga produtora de tabaco da era colonial com essas fronteiras do algodão e aí de fato é o algodão que está alimentando a revolução industrial quer dizer ali é a conexão menos ambígua que a gente pode encontrar dessa relação entre escravidão e a expansão do capitalismo industrial né e essa quer dizer há vários elementos várias características peculiaridades dessa história dos Estados Unidos no século XIX que é transformaram o país nisso que um historiador chamado Dom Ferenbacher vou até escrever aqui para quem tiver interesse também chama de uma república escravista né da slaveholding republic é um livro fácil de encontrar também mas que tem uma ideia que eu acho bem interessante e que eu também busco explorar e levar adiante que é de que mesmo quando os Estados Unidos digamos não estavam atuando para proteger a escravidão como era o caso por exemplo em toda aquela discussão sobre tratados entre Inglaterra e Estados Unidos que eu estava comentando anteriormente né você tinha até abolicionistas que eram contra o estabelecimento de algum tratado para tentar combater o tráfico de escravos mas mesmo quando os Estados Unidos estavam fazendo isso eles acabavam aparecendo para o resto do mundo como os grandes protetores da escravidão né o grande esteio ideológico da instituição nesse longo século XIX né e é por isso que a guerra civil vai marcar de fato a crise da segunda escravidão né foi pelo menos foi uma das coisas que foi ficando evidente ao longo de nossas conversas né e aí só para dar um exemplo final aqui de como isso aparece pelo menos eu tentei expandir na minha própria pesquisa né me parece que os próprios traficantes de escravos percebem esse crescente papel dos Estados Unidos como um espaço em que a escravidão está mais protegida digamos assim né então não é à toa que quando o Brasil abola o tráfico de escravos você tem uma migração uma reconfiguração das redes do tráfico para Nova York né e aí ao longo dos anos da década de 1850 Nova York se torna o grande porto do tráfico no Atlântico né fornecendo escravos para Cuba etc algumas tentativas de reabrir o tráfico para o Brasil mas que naufragam né mas isso me parece estar ligado não só a interesse quer dizer você tem interesses econômicos diretos é claro eles estão usando já esses recursos norte-americanos há muitas décadas né mas você tem essa dimensão geopolítica também né que vai sendo percebida pelos próprios atores da época como facilitando abrindo brechas para que esse comércio pudesse continuar né e aí não à toa vão escolher Nova York então por isso que a coisa foi se revelando né os Estados Unidos ao meu ver aparece como de fato um dos componentes essenciais dessa segunda escravidão né é claro que isso também implica em quer dizer você tem ao mesmo tempo articulações né isso é algo que o Rafael discute com o Tamis lá no no artigo sobre a internacional escravista né ao mesmo tempo que você tem é articulações entre essas elites escravistas isso não elimina competição também né então você tem e você encontra isso né o próprio o Calhoun né eu não sei como é que fala o nome dele sempre esqueço Calhoun grandemente os caras chamam de o Marx da classe escravista digamos assim né um dos grandes escravistas da Carolina do Sul em vários discursos ele meio que apoia as pressões britânicas sobre o Brasil porque ele acha que se o tráfico continuar aberto para o Brasil o Brasil consegue competir com produção algodoeira com produção açucareira né e aí derrubar por exemplo a produção açucareira de Nova Orleans então você tem ao mesmo tempo articulação mas também competição entre essas três sociedades escravistas o grande barato me parece ser o de tentar justamente rastrear esses movimentos aí é obrigada gente eu vou fazer mais uma mais uma rodada de perguntas tá eu só vou deixar um recado para quem ainda tiver com dúvida em relação a lista de presença no final eu vou passar o vídeo novamente tá então aguarde que aí vocês vão tirar as últimas dúvidas a aula vai ficar gravada então também a outra possibilidade é assistir né quando a aula já estiver gravada no YouTube vocês pegam direitinho e não vai fechar agora no momento da aula não tá a gente deixa até meia-noite que é justamente para as pessoas poderem fazer com calma e não ficarem nervosas em relação a lista de presentes tá a gente vai estar aqui toda quarta-feira de seis às sete e meia até o dia dez de novembro tá começando sempre no mesmo horário sempre com novos dois palestrantes e mediadores para falar para vocês do assunto do curso tá bom bom então vou aqui para a nossa segunda rodada de pergunta né Rafael esse infelizmente foi muito rápido aí rolar e eu não consegui pegar o nome eu peço desculpa e o Haiti né e o açúcar no Haiti você poderia falar mais um pouquinho sobre a importância do açúcar e da concomitância entre o açúcar e o café no Haiti vou falar primeiro as perguntas do Rafael e depois eu vou para o Léo tá Eduardo Pinho qual teria sido o impacto da substituição da mão de obra escrava pela mão de obra imigrante né para a economia do café no final enfim do dezenove é Bruno Martins de Castro é a gente poderia dizer que a segunda escravidão preserva alguns traços da primeira escravidão se poderia que traços seriam esses né é ou não preserva bom Léo porque você está dizendo porque você acha que o café contribuiu para essa formação de uma identidade nacional americana essa teria sido a pergunta da Isabel Monteiro e também de certa forma da Milena né e uma segunda uma outra pergunta da Mariana Bulamark porque o café porque o café era considerado tão importante assim no século dezenove tem a ver com essa com essa maior energia já numa sociedade industrial onde esse trabalho está sendo cada vez mais acelerado enfim e aí eu vou te fazer uma minha essa é da Mariana Moaz fala mais um pouquinho né sobre o papel dos Estados Unidos nesse tráfico ilegal porque eu acho bem interessante a tua pesquisa que a gente sempre tende né às vezes o senso comum tende a colocar os Estados Unidos né nesse local do liberalismo como se isso fosse exatamente igual à liberdade ao fim da escravidão a uma sociedade industrial e moderna né então como que essa escravidão e capitalismo né e tráfico como o seu trabalho mostra né andaram aí de mãos dadas nesse longo século dezenove é joia Maribola então vamos maravilha né olha gente putz aqui de novo falei isso no início falei no meio vou falar no final tem conversa para mais de metro aqui né mas esse é o objetivo com o tempo né olha só bem lembrado que de fato São Domingos né então que era o Haiti pré-revolução era a maior região produtora de açúcar para a economia do mundo capitalista europeia porque a Índia produzia muito açúcar naquele momento né a China também produzia mas para os mercados locais sem exportar tanto sem exportar para a Europa né então São Domingos era 30% do açúcar para a economia do mundo europeia e 50% do café o que vai acontecer depois da revolução Cuba vai pegar o lugar que era na economia açucareira o Brasil vai pegar o lugar que era na economia cafeira ou seja essa mudança que tem reforça inclusive a ideia o construto né o modelo da segunda escravidão que é necessário de você operar sempre com essa ideia das rupturas que vão acontecendo né e das novas rearticulações estruturais da escravidão dentro da economia mundial tá e aí o caso com a terceira pergunta que eu vou responder em segundo lugar né a gente consegue observar a presença da primeira escravidão na segunda escravidão sim claro porque a chave para pensar do meu ponto de vista né de muitos outros colegas o que tem de mais poderoso nessa ideia de segunda escravidão não é pensar necessariamente com rótulo ou seja você tem aí século XIX tudo é segunda escravidão antes do século XIX tudo é primeira escravidão mas é pensar na pluralidade dos tempos históricos então esse conceito é um conceito que chama atenção para justamente a gente pensar a história a partir de seus múltiplos estratos de tempo nos termos do Reinhard e Kozeleck é um conceito chave assim é um conceito brodeliano e kozeleckiano nesse sentido né de chamar atenção por fato que nós como historiadores amantes da história professores de história e assim por diante a gente não pode transformar o tempo num tempo linear a gente sempre tem que observar a dialética da duração então o passado de milenar da escravidão está embutido na experiência da escravidão ao longo do século XIX só que a escravidão do século XIX tem algo novo que permite chamá-la como uma outra escravidão mas nesse tempo novo você tem outros tempos colocados também a figura de pensamento para dar conta disso é a figura de pensamento a expressão é horrível mas ela é precisa é a figura de pensamento da contemporaneidade do não contemporâneo ou da simultaneidade do não simultâneo o nosso presente o nosso presente é atravejado por múltiplos extratos de tempo certo? é uma forma de pensar a segunda escravidão no século XIX a gente tem um tempo novo dessa escravidão industrial do Estado Nacional mas também práticas milenares da escravidão romana estão presentes na prática escravista brasileira nos mecanismos de funcionamento da escravidão brasileira vou fazer uma propagandinha rápida aqui tá Mariana eu lancei no ano passado dos tempos plurais da escravidão no Brasil com várias coautorias dentre as quais meu querido colega e parceiro de Dupla Caipira a gente tem um texto lá de Marx e Marquez no livro mas também um outro livro um outro texto com um outro colega que o Leonardo citou que é o Valdomiro é um texto justamente no qual eu e o Valdomiro a gente argumenta a respeito dessa ideia da pluralidade dos tempos históricos com uma chave para compreender a segunda escravidão e tem também um terceiro texto com outro camarada que eu citei hoje aqui que é o querido Ricardo Salles então enfim essas ideias são mais ou menos exploradas lá e por fim a última questão e eu termino que tem a ver também com uma questão que apareceu aqui no chat sobre economia espacial a passagem da escravidão para o trabalho do coronato e da parceria no Brasil na grada do século XIX para o século XX eu estou conceituando no meu livro como a quarta economia global do café certo? e é aí que vai terminar o livro e eu vou argumentar que pela economia espacial é possível observar uma série de continuidades no coronato nas práticas escravistas do Vale do Paraíba ou seja o coronato é o trabalho livre mas você pode ver na forma de organização do meio ambiente como o Leandro estava chamando a atenção da organização dos recursos da forma de exploração do trabalho no coronato você consegue ver uma série de continuidades com a escravidão para quem tem interesse nesse conceito de economia espacial aplicado ou não aplicado economia espacial mobilizado para entender as relações escravistas eu coloquei lá na bibliografia do início da minha aula é só ir lá no YouTube e pegar desde o início é a referência de um artigo chamado está em inglês infelizmente esse artigo é A Tale of Two Coffee Commons então ou seja uma história de duas colônias cafeiras meio ambiente escravidão em Suriname em São Domingos está para sair em breve não sei quanto que é esse breve mas enfim espero que seja em breve mesmo uma revista chamada Comparative Studies in Society and History então fiquem atentos porque esse artigo ele está integralmente centrado nessa ideia de economia espacial e aí eu explico conceitualmente o que eu chamo de economia espacial acho que daí fica mais claro a questão que foi colocada tá mãe obrigada Rafael então eu vou dar o espaço para o Léo responder e só aqui que eu estou vendo algumas pessoas agoniadas quem tem que sair gente infelizmente pode sair é só rever o vídeo no Youtube e ver como é que faz para se inscrever tá bom? vai lá e a gente já está daqui a pouco terminando vai lá Léo vai lá a pergunta sua beleza sobre o as perguntas sobre identidade nacional latio-americana enfim como eu disse eu estava simplificando bastante num certo sentido a coisa do americano bebedor de café em oposição ao britânico bebedor de chá mas sugeri que tinha algum fundinho de verdade e aí um texto que eu acho interessante para quem tiver interesse em se aprofundar nesse negócio é esse que eu vou copiar aqui um artigo Americanizing Coffee o Rafael conhece bem esse aí The Refashioning of a Consumer Culture Michel McDonald Steven Topic quem quiser depois consegue encontrar fácil nas redes isso aí mas se precisar de uma ajuda é só entrar em contato conosco mas mais especificamente sobre o café como conteúdo energético essa é uma pergunta bem interessante mesmo porque na verdade isso é algo que o Rafael também vai discutir aí no trabalho dele que estamos todos aguardando esse café no século XIX de fato ele está operando também como fonte de energia assim como o açúcar o argumento clássico do Sidney Mintz de que essa produção açucareira está dando energia trabalhadora na segunda economia global do café que o Rafael estava comentando antes ela também está atrelada a novos ritmos de trabalho e enfim aí você tem um conjunto de estimulantes na verdade que estão permitindo isso e mesmo nas Américas a gente esquece isso os trabalhadores de hipotesia estão mascando coca você tem estimulantes que estão estimulando esses novos padrões de trabalho já naquele momento e aqui aí sim expandindo para uma classe trabalhadora em expansão mas eu acho que tem tudo a ver mesmo e aí a sua pergunta sobre o tráfico o papel dos Estados Unidos no tráfico ilegal e como que ele se relaciona com esse discurso sobre o liberalismo sobre o capitalismo enfim foi exatamente isso que me levou a estudar esse negócio viu Mariana assim que me animou para começo de conversa porque de fato a historiografia norte-americana na verdade o senso comum norte-americano e isso tem seus reflexos em parte da historiografia tende a tratar não só os Estados Unidos mas especificamente a região da Nova Inglaterra como uma espécie de epicentro de uma história que seria a marcha para o progresso e é nesse movimento que a própria escravidão sulista se torna uma instituição peculiar o termo famoso nessa historiografia norte-americana no entanto a própria história da Nova Inglaterra está totalmente atrelada à história da escravidão atlântica mesmo que a própria Nova Inglaterra não tenha tido grandes números de escravos tenha sido sociedades com escravos em vez de sociedade escravista se a gente usar a distinção clássica do Finlay ainda assim ela só existiu porque ela teve atrelada às sociedades escravistas do Caribe então desde a era colonial portanto que é o que está na base desses discursos de uma marcha para o progresso uma interpretação wig da história norte-americana já da era colonial você tem essa articulação com a escravidão fora do próprio Estados Unidos e no século XIX isso persiste e aí foi o meu interesse observar porque aí a minha pesquisa mesmo ela começa logo depois da independência dos Estados Unidos e aí você imediatamente vê os principais traficantes vindos dessa região da Nova Inglaterra especificamente de Rhode Island fornecendo escravos para Cuba em meados do século XIX quando a gente está nessa conversa que eu estou quando a gente está discutindo vale você já não tem mais esses grandes traficantes da Nova Inglaterra no entanto o que eu acho interessante é que a discussão mostra como você tem um conjunto de formas de participação na escravidão e no tráfico de escravos que não se resume só ao grande figurão que está que é o dono da fazenda ou que é o dono do navio negre você tem um conjunto de formas de participação e aí uma discussão gigantesca sobre quais formas seriam legítimas e ilegítimas de participação nessa escravidão atlântica isso aí permeia todas as tensões que os esforços britânicos estão gerando pelo Atlântico então quando os caras estão tentando pressionar por exemplo para que os Estados Unidos parem de vender navios em Cuba e no Brasil tem um representante diplomático um sujeito chamado Nicholas Trist depois ele esteve envolvido no próprio tratado que levou a incorporação de boa parte do México aos Estados Unidos esse cara na década final da década de 30 comecinho da década de 40 ele era cônsul em Cuba e aí quando o pessoal começa a pressionar ele você não pode deixar que esses navios sejam vendidos para traficantes etc ele fala mas os britânicos eles só não estão vendendo navio para traficantes porque eles não fazem navio tão bom quanto a gente e ele está certo nisso aí porque os caras estão vendendo várias outras coisas as correntes ele vai dando vários exemplos as mercadorias que são trocadas na África por esses escravos etc então esse Atlântico Norte dito capitalista que se separa discursivamente se isola e se coloca como oposto a esse mundo escravista na verdade ele está profundamente articulado a ele e isso gera todo essa enfim um mundo de contradições aí que esses caras estão inclusive explorando para conseguir manter a instituição viva mas o grande barato uma das coisas que mais me de fato me diverte me divertiu nessa minha pesquisa do doutorado foi em parte contribuir para desmontar também esse curso essa interpretação wig de uma marcha para o problema mostrar como os Estados Unidos estavam inclusive amarrados à história da escravidão no Brasil Cuba etc e tal divertido demais fazer isso dentro estando lá no próprio Estados Unidos isso aí era uma coisa que me deliciava porque os próprios americanistas ficavam tentando me jogar para o campo de não você é latino-americanista etc etc não estou falando aqui da história dos Estados Unidos vamos olhar para esse negócio aqui mas é isso aí bom obrigada eu queria aproveitar a propaganda que a gente está que o Rafa tinha falado do livro dele a gente colocou aqui também para convidar a gente tem um site que é o site do grupo do grupo do Vale que é o o GT ai meu Deus Império do Brasil Segundo Escravidão aí quase eu me esquecendo do nosso próprio GT mas quem quiser entrar lá no site segundoescravidão.com.br vocês podem baixar o último livro do grupo gratuitamente tem artigos de vários de nós e tem uma parte também de mídias com entrevistas palestras enfim dá para vocês também conhecerem um pouco do que a gente está o que a gente está fazendo e saber um pouco mais de alguns temas que a gente vai tratar ao longo do ao longo do curso tá é bom acho que a gente pode infelizmente encerrar né porque a gente já está aí com seis minutos acima da nossa programação é é é aquele momento meio Jô Soares mas não tem a bandinha atrás né mas a gente vai estar aqui semana que vem né espero que a gente possa contar com a presença de todos vocês estão aí nos assistindo e dizer que enfim esse trabalho que a gente está fazendo aqui e vai continuar fazendo durante as outras as aulas só tem sentido porque a gente tem alunos professores guias de turismo pessoas interessadas pessoas profissionais do patrimônio né acompanhando a nossa aula porque a nossa ideia é realmente difundir esse conhecimento né esse 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 curso tem patrocínio financiamento do CNPq né é que a gente espera que continue financiando próximas pesquisas né de todos nós e que a gente possa então continuar retribuindo para a sociedade e para a comunidade né o conhecimento que a gente adquire a partir desses desses financiamentos né esse é o mais legal bom enfim vamos botar de novo o vídeo para quem ainda tem alguma dúvida e quem também tiver dúvida ao longo da semana pode fazer contato com a gente pelo e-mail do curso tá agradeço imensamente ao Leonardo Marques ao Rafael Marques caros ouvintes incríveis aqueles que desejam só um minutinho e também quero agradecer né a Laís é a Estela e a Juliana Marques estão aqui nos bastidores com a gente é desde cedo para fazer tudo isso acontecer tá muito obrigada a todos e fiquem assistindo o vídeo para quem ainda tem alguma dúvida sobre a presença tchau tchau obrigado obrigado certificado de participação do nosso curso caros ouvintes Aqueles que desejarem obter o certificado de participação do nosso curso com cargo horário de 20 horas devem comparecer a no mínimo 7 de nossas 9 aulas e assinar a lista de presença que será disponibilizada em cada aula A seguir, os instruiremos sobre como preencher a nossa lista de presença Fiquem atentos Ao clicar no link localizado na descrição deste vídeo você será direcionado à página do nosso formulário Nele, você deverá preencher seu e-mail para contato seu nome completo e o seu CPF sem separar os números por traços ou pontos Atenção! Certifique-se de que a grafia de todas as informações está correta É importante que o mesmo e-mail, nome e CPF seja inserido em todas as listas sob pena de perda do certificado Cuidado para não preencher o formulário mais de uma vez Ao completar o cadastro, você receberá uma mensagem confirmando sua inscrição naquela lista de presença Em caso de dúvida, entre em contato cursossegundascravidão.com Ou pelo nosso Instagram Curso Segunda Escravidão Boa aula!